Eles eram gafanhotos, cujo apetite pode causar danos consideráveis às plantações em mais de 60 países, principalmente na África, no Oriente Médio e na Ásia Central. Esses eventos podem se tornar uma ocorrência mais frequente. Os especialistas temem que a mudança climática faça os insetos agirem de maneira mais destrutiva e imprevisível. Um estudo de 2018 publicado por cientistas americanos na revista Science mostrou que o clima mais quente os torna mais ativos e mais propensos a se reproduzir. Isso também torna as criaturas geralmente mais famintas. Um gafanhoto adulto do deserto é capaz de comer o equivalente a seu próprio peso corporal em um dia. Os pesquisadores estimaram que os danos globais causados por pragas de insetos a trigo, arroz e milho podem aumentar de 10% a 25% por grau Celsius de aquecimento. Com a exceção dos trópicos, temperaturas mais altas aumentam as taxas reprodutivas de insetos. Você tem mais insetos e eles comem mais, escreveu Curtis Deutre, um dos autores do estudo de 2018. Embora os gafanhotos não sejam a única espécie a devorar culturas, eles são os mais monitorados por autoridades nacionais e internacionais, graças ao seu potencial destrutivo. Os esforços nas últimas quatro décadas os mantiveram afastados, mas tem havido surtos graves, como a infestação africana em 2004, que causou danos estimados de 2,5 bilhões de dólares para as lavouras. Embora seja estimado que a proporção global de todos os danos causados por gafanhotos em cultivos seja relativamente pequena em relação a outros insetos, os acadêmicos a estimam em apenas 0,2%. O efeito do enxame em uma determinada localidade pode ser devastador. Condições mais secas no futuro nos limites norte e sul da área de distribuição de gafanhotos do deserto podem produzir habitats mais favoráveis para esta espécie e podem ter impactos negativos importantes, diz o entomologista Michel Lecoq, um dos maiores especialistas em gafanhotos do mundo. Os riscos em termos de danos às culturas, pastagens e, em última instância, a segurança alimentar e social de muitas pessoas pobres nos países em desenvolvimento podem ser enormes, adverte-lhe coca pragas do tipo mais devastador, os gafanhotos do deserto, têm o potencial de prejudicar a subsistência de 10% da população mundial, segundo a FAO Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. No mundo antigo, o historiador romano Plínio, o Velho, escreveu que 800 mil pessoas haviam morrido na região que atualmente engloba a Líbia, Argélia e Tunísia devido à fome causada por uma praga de gafanhotos. Mais recentemente, em 1958, na Etiópia, um enxame de gafanhotos que cobriu mais de mil quilômetros quadrados destruiu 167 mil toneladas de grãos o suficiente para alimentar um milhão de pessoas por um ano. As regiões temperadas serão mais afetadas pelos insetos com mais fome porque seu metabolismo diminui se ficar muito quente, o que já é o caso em áreas tropicais. Em 2016, especialistas suspeitam que tenha havido influência do aquecimento global quando a Argentina enfrentou sua maior infestação de gafanhotos em 60 anos. A FAO, que coordena uma rede de monitoramento global especificamente para atividades de gafanhotos no deserto, também alerta que as mudanças climáticas podem resultar em condições mais favoráveis para a migração e a distância percorrida. Os gafanhotos adultos do deserto podem voar até 150 quilômetros em um único dia. Temperaturas mais altas também podem permitir que os insetos voem mais alto e ultrapassem barreiras naturais como montanhas, abrindo novas rotas de migração, especialmente se os padrões de vento mudarem conforme os gafanhotos são transportados. Em geral, espera-se que surtos de gafanhotos se tornem mais frequentes e severos sob a mudança climática, diz Ariane Seazi, diretora da Global Locus Initiative na Arizona State University, nos Estados Unidos. Mas não apenas as safras produtoras de alimentos estão em risco, no Paquistão, as autoridades têm lidado com uma infestação que ameaça as plantações de algodão, um produto responsável por quase metade das exportações do país. Mas não apenas as safras produtoras de alimentos estão em risco,